Um ônibus da aviação Garcia que fazia a linha Luanda-Curitiba capotou ontem próximo a Ponta Grossa. O acidente foi às 5h40 da manhã. Segundo a polícia, três pessoas morreram, sendo uma mulher de 65 anos, um bebê de 4 meses e uma criança de 4 anos. 45 passageiros ficaram feridos. Foram usadas 10 ambulâncias no resgate. Segundo a empresa, oito passageiros continuam internados, mas sem risco de morte. O motorista disse que capotou depois de desviar de uma carreta que invadiu a pista. A aviação Garcia informou que o profissional tinha folgado um dia antes, que estaria em condições de trabalhar e que está prestando toda assistência para os parentes das vítimas.